O Conselho Universitário realizou uma sessão extraordinária para definir alguns encaminhamentos sobre o processo eleitoral para a escolha de reitor e vice-reitor em 2017. Ficou definido que o processo vai ser conduzido por uma comissão mista, a paridade dos votos e também o prazo para a finalização do processo eleitoral. A comissão de consulta à comunidade terá nove membros, sendo dois representantes das entidades de base, as associações de servidores, a sessão sindical dos docentes e o DCE, além de três representantes da comunidade em geral escolhidos em plenária, um técnico administrativo, um docente e um estudante. Foi estabelecido o voto paritário, um terço para docentes ativos e aposentados, um terço para servidores ativos e aposentados e um terço para estudantes. A comissão vai ser responsável por definir o calendário eleitoral e o processo de escolha do novo reitor deve se encerrar até dia 5 de julho.